Bom dia, senhores! Tudo certo por aí ou não? Tudo beleza? Pessoal, estamos aqui diretamente da Polônia. Você falou, Alan, você não estava na Alemanha? Então, da Alemanha, da cidade onde a gente estava, até aqui na Polônia, dá 460 km, mais ou menos, tá? Pra você atravessar de um país pro outro, né? Os países são pequenos. E nós estamos aqui na Polônia e vamos visitar um grande produtor hoje aqui, que tem equipamentos Fliegel, tá? E parece que, se não me engano, ele tem mais de 10 mil hectares, tá? Depois a gente vai conferir certinho lá com ele. Mas é um grande produtor. Nós estamos aqui no Hotel Panorama, que parece até nome do Brasil, né? Mas eu vou mostrar a paisagem pra vocês, vocês vão ver que não está no Brasil. E nós vamos lá visitar ele, conhecer a história dessa propriedade, né? Ele parece que está fazendo testes entre plantio direto e plantio convencional, né? Ele era convencional, passou pro direto e está voltando pro convencional devido à quantidade de frio. E aqui a palhada, às vezes, acaba até atrapalhando, né? Porque a terra é muito boa e conserva muita umidade, né? Porque é sempre mais frio, né? Então a degradação da palhada aqui é muito mais devagar. Então, às vezes, uma ecograde aqui, alguma coisa que incorpore a palhada é muito melhor, né? Mas vamos lá conhecer. Tô com a malona aqui ainda, ó. Saindo do hotel agora. Bora pro vídeo. Tchau, 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 tchau. Estamos chegando na propriedade onde a gente vai visitar, aqui a gente tem uma plantação de beterraba E aqui a gente tem feno, olha as montanhas de feno ali, olha que interessante E muito frio, tá? Acho que tá uns 7 graus agora Olha o John Deere, olha 6... 195M E bem-vindo mais um lá, olha Olha o John Deere Pessoal, aqui tem uns montes de beterraba já que vai pra indústria lá, tá? Então a gente tem aqui, olha as vidas gigantescas A gente vai ver daqui a pouquinho também Vamos conhecer a fazenda aí Olha que interessante, né? Isso aqui é tudo beterraba Chegamos aqui na cidade da Polônia, onde a gente vai conhecer a fazenda aqui, do pessoal da cooperativa, né? Na verdade são várias áreas, né? Totalizando aí eu acho que mais de 15 mil hectares, tá? E olha a cooperativa aqui, olha Agrofirma Vamos estar conhecendo ali os equipamentos que eles utilizam, né? As culturas que eles se organizam aqui também Senhores, olha, dá uma olhada aí, olha Pra vocês que nunca vieram na Polônia É uma cidadezinha pequena, né? Essa parte aqui onde a gente tá, então é bem tranquilo Como que chama essa árvore aí, olha? É o Tonenbaum 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 Panetone Con T, você sabe Essa aqui é uma árvore panetone, pessoal Panetone Ela parece de plástico, pessoal Pensa que a textura é de plástico Incrível, né? E a única árvore, a árvore que fica todo ano verde As outras pedem nas folhas Este não É porque ela é de mentira, né? É de plástico É de plástico É lógico que ela vai ficar verde E nem é bem um verde, né? Ela é meio azulada O cheiro Cheiro de mato Muito intensivo Será que não dá pra fazer um produto natural? Isso aí, você faz? Faz? Óleo Óleo, né? É Já vou fazer óleo essencial com isso aqui Aí me deu a água E só as castanhinhas aqui, olha, também Parece um rabo de cascavel Vai saber se não é, né? Cadê ela? Tá aí pendurada aí Estamos muito bem vindos E querem mostrarnos a fazenda De forma Mais explicativa possível Eintendent É E... – Mestre� Джabský Tadeus E sou o presidente de MIsra Sobreng de Misericatriz E o presidente E o CEO da itu E ele gostaria de saber mais sobre você. Ok, perfeito. Eu sou Johan Fliegel. E como você sabe, somos familiares e construímos os melhores trailers do mundo. Claro que eu sou Johan Fliegel, que é uma empresa familiar e producimos os melhores trailers do mundo. Vocês pegaram aí um pouco da nossa conversa lá dentro da empresa. Para resumir para vocês entenderem que eu também tive que pegar a explicação do Johan que estava traduzindo. O polonês é mais difícil que o alemão. A gente está nessa empresa aqui, que chama Agrofirma. Eles tocam hoje 12 mil hectares. E eles tem toda a cadeia, desde o do plantio, a criação de gado, cultivo, frango, porcos. Eles fazem tudo, 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 tudo. Desde a silagem. Então assim, tem alguns produtos que eles não levam até o final. Tipo a beterraba. A beterraba eles vendem para outra empresa. E outros, a maioria, eles levam até o final. E até o final é onde? Eles têm 50 lojas espalhadas pela Polônia, né? Mercados, né? Inclusive tem uma aqui do lado, ó. Tá vendo? Ali, né? Tá do lado da central deles aqui. E eles fazem tudo, entendeu? Ovos, frango, porco, boi, né? Sucos, algumas coisas diferentes também. Inclusive eles faziam até pele, casaco de pele de raposa, tá? Só que aí foi proibido devido às manifestações ecológicas. E eles pararam de fazer isso aí. Então hoje eles têm 17 colheitadeiras class. Hoje eles têm uma infinidade de tratores e equipamentos. Inclusive os equipamentos da Fliegel. Por isso que a gente tá aqui, tá? Então a gente vai conhecer toda essa parte aí agora. E aí, vocês estão confortáveis? Opa! Vamos lá! O ônibus da Fliegel. Vamos lá! Motorista! Tem! 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 Lá, tem! Tem! Fala pra ele, o... 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 Tem! 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 O... Tem! 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 Eller� Jacobs, Fim! Tem! Putnam! Quem é um produtoة por hectare? Você conhece quantos hectares você recebeu neste ano? Apenas vamos ver como isso se entrega, mas já temos uma parte de dados de 700 quintais 70 ton? Aqui nessa parte, pessoal, fica a criação de frango 70 toneladas por hectare Estão fazendo aqui, que são 70 toneladas por hectare de beterraba Aqui você tem a farma de frango na direita A fazenda está a frango A direita Quanto pedaço? Quanto pedaço? No ano, producamos 5 milhões de brulheres 5 milhões por ano 5 milhões De ovos? Não 5 mil 5 mil Per dia Por ano Mas não é como a produção de ovos 5 milhão de ovos por dia 4 milhão de ovos por dia To são os os caracos No, e era o meu gato Aqui o broiler 5 milhão de ovos por ano? Não, não, 5 milhão de ovos por ano 5 milhão de ovos por ano 5 milhão de ovos por ano Não, 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 não ovo, frango. Ah. Jajas produciam e 40 milhão, 100 grudas, 4, não é? Então, cerca de 40 milhão de ovo por ano. Ovo. Ovo. Por ano. Por ano. Milhões. Por ano. Por ano. E ovo. 40, 46 milhão. 46 milhão. 46 milhão. 46 milhão. 46 milhão de ovos por ano, tá, pessoal? É. Ovo pra dar nada. Ovo. Chegamos aqui numa parte da empresa, né? Onde a gente tem alguma parte de criação de gado, né? Então é a cria e recria. Temos aqui os equipamentos de trato de gado. Ali temos os tanques. Tem John Deere aqui, tanque de adubo. Tem alguns equipamentos mais antigos. Olha esse tratorzinho também, que legal. Tem bastante coisa pra ver. Não sei se a gente vai conseguir ver tudo. Aqui já é 10 horas da manhã. E aí ainda, eu acho que é 6, né? 6 horas da manhã. Então passa muito rápido o dia. E a partir das 4 e meia já começa a escurecer, né? Então tem tudo... Um dia muito curto aqui no inverno. Ó, aqui estão os animais, né? São várias raças que eles têm aqui. Red Angus. Senepol. Ele falou várias ali, que eu acho que nem vou me recordar, mas... São 6 raças. Olha esse pichão aqui, ó. O picho tem um pescoço tão grosso que é perigoso ele ficar preso ali, ó. Olha o tamanho da cabeça dele. É um gado mais peludo, né? Devido ao clima aqui ser mais frio, né? Muito interessante essa parte também, né? Esse aqui, depois que ele ficar um tempo lá no pasto e tal, chover bastante, ele fica daquela cor ali, tá? Vocês não se enganam não, que é a mesma raça, tá? É que esse aqui tá limpinho e esse aqui já foi bastante pro barro. Outra raça já tá bem, ó. Mas esses aqui são brutos, hein? Rapaz, pensa num gado forte. Olha. Olha. Olha que interessante. Eles têm sistema de cisterna, né, ó. Então eles captam toda a água do telhado, ó. E ela entra aqui e vai pra algum armazenamento, né? Todos os telhados estão... Então, basicamente, todos os telhados estão a mesma aqui. Sim. Captação de água do telhado. Então, basicamente, todos os telhados estão a mesma? Sim. Não, mas... É multiplicado. Sim. Então, se vocês não querem ir com seus cisternas aqui, nós podemos... Nós podemos citar. Sim, nós podemos citar. Sim, é muito bom. Estamos em outra parte da fazenda. A fazenda é muito grande, tá? E você tem que andar de carro pra lá e pra cá. Ó, e aqui tem implementos, né? Tem vagão da Fliegel também, por empurre. Vamos ver se tem diferença do nosso lá. Do Brasil. Esse aqui, eu acho que é um dos primeiros, assim, né? Vamos falar assim, é um projeto mais antigo, né? De fabricação, mas ao mesmo tempo você vê que tem mais coisas de segurança, tá vendo? Tem uma plataforma aqui em cima pra ir pessoas. Tem a parte de freio a ar, né? Que os tratores daqui já vêm com isso. O acoplamento é diferente, né? Do padrão nosso. E ó, aqui tem um 8-335R, né? Engatado numa grade que seria uma grade, vamos falar assim, igual a Tatu tem lá, aquele Speed. Que é difícil gravar, né? Com ele falando polonês atrás aí. Ó, você vê? Tem um sistema, né? De parte de ar, né? Os tratores já vêm com isso aqui fora, como vocês viram lá na feira. Depois de vocês até assistindo uma leira de vídeo, né? Dos tratores, como são aqui na Europa. Agora vocês estão vendo os implementos e por que que eles têm essas conexão, né? Porque os implementos já vêm com isso daí, tá? Aqui a gente tem aquele equipamento que a gente vê muito nos vídeos, né? Que vai com o arado, né? E aí depois ele fica solto, aquela peça. Aí você vira o trator, passa, engata e vai embora. Lá nós temos um rolo, né? De estorroador também, com umas inchadinhas na frente. Interessante aquilo. Só tem as inchadinhas no meio. Aqui tem uma roçadeira, né? Da Kroon. Que é pra engate traseiro. E se quiser engatar na frente também dá, né? Mas aí tem que ser um trator robusto. Mas ela é pra parte traseira, tá? Aqui, vamos dar uma olhada de perto nesses equipamentos aqui. Ó, tá vendo o jeito que eles trabalham, né? Então é uma peça só, né? Que essas duas hastes ficam soltas, né? Quando você tá trabalhando. E aí o arado, né? Eu falo tombador, né? Mas o arado, na hora que você reverte ele pra voltar no mesmo lugar, ele tem uma peça que encaixa ali em cima, né? E puxa esses rolinhos aqui, né? Atrás pra poder destorroar, né? Pra preparar um pouco o solo. Aí aqui tem as inchadinhas, ó. Ah, por isso que só tinha ali no meio. Porque ela tem aqui dentro. Então ela faz uma carpina, quebra o estorrão. Mexe o solo, né? E tem outro rolo ali atrás e outro rolo lá atrás. Então são três rolos e as inchadinhas, né? Bem interessante também pro preparo de solo. Ó, o arado tá lá, ó. Que faz par com aquela peça ali, ó. Ó o tamanho do arado. Nossa Senhora! Uma, duas, três... Oito. São oito pás. Tem que ser um trator bruto, hein? Vou puxar ele. Não sei se aquele oito, três anos e pouco ali puxa ou não, hein? Tem que ver a profundidade que eles estão trabalhando também, né? Não sei quanto eles precisam mexer do solo pra poder... O que eles disseram ali, né? Nessa explicação, na hora que a gente tava assistindo o vídeo. É que oito mil hectares são de terra... É... São... São invecadas todo ano, tá? Pra plantio. Então você já pensou? Oito mil hectares? Pra fazer invecação todo ano, tem que ter bastante arado, né? Porque é muita terra e o rendimento tem que ser, ó... Andar mesmo. Dentro do barracão ali tem mais equipamento, pessoal. Vamos lá dar uma olhada. Pessoal, tem bastante tratores antigos aqui, né? Bastante carretas lá também. Aqui são as peças de engate, né? São os acessórios. Ali dentro do barracão tem bastante implemento, né? Vamos ver, vamos olhar. Vamos olhar. Ó, ó, vassoura lá, igual a da Fliegel, né? Da Fliegel é melhor, né? Muito melhor. Muito melhor, né? Aí, ó. Esse aqui é pra varrer os barracões aí, o pátio, né? Interessante também. Aqui tem uns vagões também, ô Johan, mas esse daí não é aquela empresa que a Fliegel comprou, né? Não, não. Esse aqui são piores que a Fliegel, então. Ah, tem outras pessoas também que fazem bolos em bolos. Faz, né? Normalmente, não. Pessoal, tem? A Fliegel é uma empresa de... É uma tradicional empresa que forneceu pra este de Europa muito implemento, a empresa Anaburga. Anaburga. Eles fazem hambúrguer? Não, né? Anaburga. Anaburga. Nada com hambúrguer. Foi eles que inventaram, ó. Aqui lá tudo os tanques de armazenamento, não sei se é de combustível, mas eu acho que não. Aquele lá é de água. Deve ser de água, algum produto. Produto. Aqui tem os tratores, pessoal. Eles têm muitos Klass. Klass e John Deere. Tá faltando o Valtra aqui, né? Mas tá bom. Ó que legal. Klass 640, ali tá um 825, deve ser 250 cavalos, mais ou menos. Esse aqui, é, já não dá pra saber, porque ele não tem porte pra 400, né? Aqui tem um 6M195, o outro e ali um 210, tá? Então esse aqui é maior. Aqui a gente tem implemento da Amazônia. Ó que pá interessante aqui no fundo, ó. A gente tem uma plantadeira da Amazônia. E tem uma pra carregadeira aqui da Estaloa. Oala, oala. Oala, quase meu nome aqui, hein, Will. Se falar rápido, parece meu nome. Oala. 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 Aqui tem um pouquinho, né, pessoal? Falei pra vocês, tem mais, tem 17 coletadeiras, hein, Will. 17 coletadeiras. 17 coletadeiras. Tudo Klass, Lexion. E tratores tem de monte, tá? Isso aqui é só um pedacinho da fazenda, onde a gente tá. Ali tem outro barracão. Aqui pra cima tem mais barracões também, ó. Isso aí parece que isso é tipo oficina, né? Onde tem manutenção. Mas vamos ver onde é que eles vão levando a gente. Pra gente ir olhando tudo e mostrando pra vocês aí. Então, vamos ver onde é, agora? Não, vamos ver onde é, né. Não, vamos ver onde é, né? Então, vamos ver onde é que você deve. Então, você deve ter... Enquanto, o lugar foi que eu tenha... Não, não é. Então, eu estou ver como realmente... Não. Não, não foi ver como um pedaço de ficar. Tchau, tchau, tchau. Não há muito mais novas novas, certo? Não, sempre. O fligue também tem algumas coisas interessantes. A mais importante é o fligue. Claro. É por isso que o fligue começa a ficar em seguida. Aqui tem uma, em césar, a planta, e a planta, e a planta. Para todos, só para a planta. Pessoal, chegamos aqui na estação, onde é o armazenamento de grãos deles, e a fabricação de ração também. Como eu falei para vocês, eles fazem o processo completo, desde a lavoura, a colheita de grão, canola, trigo. E eu não sei se eles plantam soja aqui. Mas aí eles têm as unidades muito grandes de armazenamento. Onde estamos agora? Onde estamos aqui? O que faz essa planta? Uma fábrica de rações. Você pode. Você pode. Você pode. Obrigado. Então, aqui, toda a empresa, o que faz de 50,000 a 60,000 toneladas? 50,000. 1,000. 1,000. 1,000 toneladas. Sim. 60,000 toneladas de grão e outros produtos que são necessários para fazer o agosto. Dois mil e quinhentos toneladas O que você vê aqui? Oito cilos de duas mil e quinhentas toneladas Pessoal, só pra quem não escutou E aqui a gente tem um cilos pulmão Eu acho que depois que faz o processo deve vir pra cá Aqui tá polinete E aqui atrás deve ter outra coisa que a gente já vai ver também Daqui de fora a gente só consegue ver cilos Mas pra que serve cada um? Olha, eles estão carregando lá no tratorzinho antigo Deram um LED em mim aqui Eles vieram pra cá e de repente viraram pra lá Vamos ver o que é isso aqui Acho que é trigo isso aqui É trigo Trigo ou centeio, né? Que é bem parecido Aqui é uma moega, né? Tombamento lateral E aqui é pra abastecer, né? Pra carregar grãos Uma das estruturas são bem antigas, tá? Inclusive o vídeo que a gente viu lá Inclusive o vídeo que a gente viu lá tinha mais de oito anos gravado, né? Que é um vídeo promocional da empresa E a gente vê que, assim, o equipamento foi se degradando, né? E eles não mexeram, né? Porque lá no vídeo tava bem novinho, né? E conforme foi passando os anos Foi se degradando Os filos ainda estão bem novos ainda, assim, né? Porque o material que ele é construído aqui é bem diferente do nosso lá Lá o nosso é zincado, né? Esse daqui são chapas parafusadas individualmente, cada uma Pode ver lá, a parte de baixo As de cima é que são um pouquinho maiores Interessante também Gostosinho aqui, né? É O óleo O óleo O óleo O óleo O óleo Isso aqui são prensas de óleo, tá, pessoal? Extrai o óleo e faz o farelo, né? Ó A gente consegue ver o farelo caindo, ó A torta, né? Seria a torta caindo aqui, ó Olha o tamanho dos motores, ó Aqui sai a torta E o óleo sai na ônibus Aqui sai a torta Vocês veem o tamanho das máquinas para extrair o óleo de canola, né, pessoal? Aquilo ali que vocês estão vendo debaixo do motor É um redutor, tá? São motores mais ou menos de uns 100, 150 cavalos Com redutor gigantesco para poder ter produção, né? De moagem Todo óleo É natural 100% natural Ele tem que ser feito nesse tipo de extração aqui a frio, tá? No caso deles aqui não é totalmente a frio, ó Eles esquenta Uma resistência ali, ó Também, ó Para poder conseguir extrair mais óleo da Do cereal, né? Da semente Que é o tipo de redução, deve ser, né? Aquela torta que cai lá na frente Ela vira farelo, né? Então depois ela passa por um trituradorzinho, né? Já está saindo o óleo dentro E aí ela vira o farelo Que eles utilizam ali para frente, ali, ó E o óleo também, né? É engarrafado e vendido O óleo de canola deles aqui mesmo Lá tem silos, né? Que eu tinha mostrado para vocês Que são mais antigos E aqui tem outra quantidade de silos também, ó Gigantescos também Mais silos ali, ó Vocês veem a estrutura de uma fazenda de 12 mil hectares, tá? Comportar toda a produção, né? E poder abastecer as 50 lojas Que eles têm espalhado pela Polônia também Então, o processo é monstruoso, pessoal E é difícil um produtor que consegue fazer isso aí E aqui são Hoje são 850 Produtores Que se tornaram meio que donos Dessa empresa, né? Então, eles são associados E eles Meio que cada um tem uma função aqui dentro E além desses 850 Tem mais funcionários ainda, né? Espalhados pelas lojas Por tudo Mas essas 850 pessoas Fazem parte Da empresa, tá? Então, é meio complicado Assim, de explicar Não é uma cooperativa, tá? Pode até parecer que é Mas uma cooperativa Tem muitos cooperados E cada um produz na sua área Aqui tem 850 pessoas Associadas nessa empresa Mas as terras são todas Da empresa, entendeu? E aí cada um trabalha numa função É meio difícil, né? De compreender pra gente Porque a gente entende A cooperativa, né? Que a cooperativa usa a gente Pra dar dinheiro pra elas E essa aqui Tem 850 donos, né? Que seria o caso da gente Quando ser cooperado Uma cooperativa Também ser dono dela, né? Mas ela não é nossa, né? E sim a gente trabalha pra eles E a gente tem uma estação, né? Uma moega, né? Onde é despejado os grãos Ó, tá cheio lá Inclusive é milho Tem milho também Eles produzem milho Mandioca, ó Isso aqui é mandioca, ó Mandioca amarela Yellow mandioca Mandioca em grãos Tem amido, né? É mandioca também, né? Claro Faz fubá, faz fubá Faz... Como chama? Maisena 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 você não conhece, né? É amido Não sei o que é isso Da mandioca sai o polvilho Do amido Do milho Sai a maisena Mas é amido também Só que maisena é a marca Mais conhecida de amido Do Brasil De milho Ah Aprendei água Maisena Não vai servir pra muita coisa É difícil não ter água de você É difícil Fala isso Pô 280 mil Fica aprendeu nada comigo Ele não assistiu os vídeos, né? Pessoal Fala pra ele aí Deixa eu ir Vamos corrigir só uma coisa aqui Que eles deram informação pra nós Essa construção inteira Ela é de 2007, tá? Então ela tem aí Hã... 14 anos, né? Hã? Acho que vai ser, né? Do M7 3 Nós estamos no M23 Aí lá faz a conta, hein? Tá gelado, hein, pessoal? Hum... Pensa no frio Que aqui tá ventando Lá na Alemanha Tava frio Mas não tava ventando, né? Aqui tá ventando Aí tipo de 5 Cai pra 0, tá? Então tá bem frio Mas ainda diz que não é tão frio, tá? Porque aqui neva Então tá bom ainda, né? Tamo no lucro Outro lugar agora Vamos conhecer outra parte da fazenda Deixa a gente ver mais equipamentos também Aqui é a estação de grãos, né? Então silo, vocês já viram Já mostrei muito aí no canal Quem quiser saber mais como funciona um silo Tem vários vídeos aí No canal da GSI Da Kepler Weber E... Acho que tem uns 3 vídeos só de silo Tá bom? Pessoal, aqui tem outra parte, né? Que fica do lado... A gente tava do lado de lá Agora a gente tá do lado de cá Aqui também tem outra etapa de silo Aqui atrás, né? Que vocês já viram a hora que a gente chegou Mas a gente foi pra lá primeiro Depois voltou aqui Aqui é onde é feita a ração Eles compram 700 toneladas de soja Do Brasil por mês Aqui chegam 700 toneladas por mês Quer comprar a minha? Não Eles compram soja do Brasil Então, eles querem comprar a minha Eu já mando tudo pra eles Nem passa pela cooperativa daí Já exporta direto E classifica aí Ah, você quer comprar a minha? É Eu produzo 27 mil sacos de soja de 60 quilos Vai dar 600, 1200 Dá um pouco mais aí Full automático Full automático Full automático, entendeu? Tudo automático Full automático, eu entendi Understand Aqui é a parte que é tudo automático Aqui é a parte onde eu desligo os equipamentos todos Então, chegamos aqui numa parte onde tem as colheitadeiras São 17 colheitadeiras class Lexon E essas aqui são as maiores que eles têm Que é a 770 Tem outras, né? Que estão em outros barracões E eles trabalham Colhendo canola, tá? Então a especialidade deles aqui é canola Eles compram Eles estavam falando ali que eles compram 700 toneladas Agora eu não sei se é por ano Por ano de soja do Brasil Pra fazer ração Então eles compram produtos do Brasil Porque aqui é muito frio E aí eles conseguem fazer plantar a canola Além da beterraba De milho E essas outras coisas Mas a soja eles não conseguem plantar Aqui a gente tem uma 770 Ali outra 770 E aqui a gente tem uma plantadeira bem legal Acho que é da... Parece Waderstad Agrociek Essa aqui é polonesa mesmo Agrociek A plataforma dela é bem grande também Deve ser uns 35 40 pés Acho que eles estão fazendo manutenção Ela está meio escura aqui dentro Deixa eu mudar de câmera aqui Que fica mais claro Estou tentando achar uma plaquetinha dela Mas não tem aqui não Deve estar em cima Em algum lugar Mas pelo tamanho dela é mais ou menos isso Uns 35 A 40 no máximo Não é muito grande Essa semeadeira aqui É de beach Não É para rain É para rain Canola E buraco Então Sugarbid Sugarbid Sim Você tem diferentes espaços Entre eles Ah sim Sugarbid é 45 45 cm E E Corn é 75 75 Então você plantar Na 8 roce Ou 12 roce Agora é Estou tentando Estou tentando Estou tentando Estou tentando Pelo que eu consegui entender E eu imaginei mesmo que era pra beterraba Porque quem joga Farm Simulator sabe Que o equipamento, a plantadeira de beterraba é bem simples Você pode ver que ela nem tem adubo aqui Só as caixinhas mesmo E eu acho que o rendimento O rendimento Você vê? Olha que detalhezinho, besta Mas que faz toda a diferença no equipamento Você vai As caixas todas Tem borracha aqui E tem esse suportinho Me pergunta como é que destrava ele agora Eu não sei O pessoal da Clash está aí Fazendo a manutenção na colheitadeira O certo era puxar isso aqui Ah, tá Vou puxar aqui Entendeu É burro, hein Uma presilha, né? Já não funciona mais O cara do Brasil veio aqui e já quebrou Vai falar Aquele brasileiro é desgraçado Ele estava me olhando, né? Para ver se eu ia quebrar a máquina dele Para trigo Para canola Não é para milho Eles não tem outra forma Pessoal, aqui tem uma plantação de canola Então, inclusive eu achei Olha a ignorância da gente Eu achei que isso aqui era plantação de beterraba Porque ela lembra o nabo forrageiro Lembra uma couve Plantação de couve Mas é canola Ele falou que é canola Vamos ali Aqui tem uma plantinha mais adiantada Olha o jeito que ela é A gente acha Olhando de longe, né? Mas isso aqui Não parece canola, né? As folhas são diferentes, né? O tipo de terra é arenoso, tá? Não é argiloso, não É bem arenoso o solo deles Só que é muito frio e muito úmido, né? Então é diferente Deixa eu perguntar para eles se isso aqui é canola Porque eu nunca vi de perto, né? E a cobertura é boa, hein? Olha só Já estou de zóia, hein? Pensa na cobertura Isso é canola? Não, é mostarda Mostarda Sim Gosteita está aí Só esse aí é mostarda O resto é canola Ah É muito frio Eu nunca vi canola de perto É muito frio para canola Mas esse aqui faz mostarda mesmo de comer, de eat? Você encontrou uma e... Você encontrou apenas uma no campo A única que tem em todo o campo que você encontrou Não, eu falo sabe por quê? Porque a gente vê o campo ele é amarelo, né? Canola é yellow E aí eu achei que era por causa da flor yellow O mostarda também é yellow, mas não é canola Que legal Vivendo e aprendendo, né? Mas eu gostei da cobertura Já fiquei de olho na canola Chegamos aqui em uma parte onde tem muitos tratores, tá? Novos Estão escutando esse barulho aí? Dá uma olhada aqui, ó Esse aqui é o trator do João Atuati, ó João Atuati que trabalhava com esse trator aqui, ó Agora eles são tudo com case lá Não sei se é case ou se ele trocou pelos novos A esse tempo que eu já não assisto Tem mais tratores, ó A gente tem os ursos A ursos é da Polônia, tá? Inclusive pro Brasil tem alguns lá Mas são bem antigos E aquele ali que tá com o símbolo da Volkswagen? Como é que faz? ZTS Eles têm bastante tratores velhos aqui, tá? Olha só que interessante O diferencial deslocado, né? Não vem no centro Como normalmente a gente sabe, né? E pelo jeitão dele é seis cilindros, ó Seis caneco, tá? Seis canecão mesmo Ó a tubagem de escapo ali Que interessante, pessoal Tem um registro de combustível ali, ó O cara abastece uma quantidade E ele tem que o combustível Acho que passar por ali E realmente registrar Que ele gastou esse combustível, né? Não ter risco de... Do pessoal roubar óleo diesel, né? Pode ser isso Ou um orímetro, né? De consumo, né? Pelo consumo sabe quantas horas trabalhou Deixa eu ver se esse tem também Ó, tem também, ó E ó, pode ver que tem uma tampinha, né? Esse aqui é um equipamento instalado, ó Pra ver realmente o consumo do trator, né? O cara acho que tem que relatar no final do dia Esse consumo aí E ó o brutão ali, ó Agora a gente já sabe, né? Como é que ele se tomba Doze mil hectares Doze não, né? Oito, né? Oito mil hectares de aiveca Deve ser bonito de ver esse bicho trabalhando na roça, hein? Será que ele vai trabalhar hoje? Se ele for, a gente vai lá filmar Pessoal, indo pra lá ainda Tem bastante equipamentos, né? Todos os tratores mais velhos aqui Acho que da fazenda Pra lá tem uma leira de equipamento também Tudo ursos, ó Ursos, ursos Ali tem outro ursos Ó, ursos John Deere Interessante, né, pessoal? Tá em outro país conhecendo, né? Ó, todos eles têm aquele reloginho lá Que eu falei pra vocês Todos eles Você vê um trator desse daqui Realmente você se sente fora do país, né? Que é uma coisa que a gente não tem Né, no Brasil Desse aqui Super, super Podemos ir para o superador M2R? Não, super Sim 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 3 tons é uma máquina de comprimento de 650 watts E para fazer o automotor o automotor é para chegar a velocidade de velocidade e para chegar a velocidade de velocidade grande esse equipamento aqui hein pessoal ele subiu Subsola, ao mesmo tempo ele quebra torrão e semeia lá atrás, ó. Vocês conseguem ver lá que tem uma semeadeira, né? As caixas estão aqui, ó. Então, ele joga por pressão também de vácuo ali. Subsola, prepara o solo, quebra os torrão e ali ele já joga a semente, né? Semeia e também já incorpora lá atrás com aqueles gravetinhos assim, ó. Muito legal, né? Faz um serviço só e já deixa pronto, né? Pra cultura subsequente. Vou encerrando esse vídeo por aqui, tá? Eu sei que vocês queriam ver mais, mas o pessoal tá guiando a gente e a gente foi onde ele levou a gente. Temos que só agradecer, né? Daqui nós vamos pra outro lugar agora e vocês vão acompanhar no próximo vídeo. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.